bora galera, bora turminha do nosso cara, eita quarta-feira, vamos agora dar uma passada nas queridas, nas queridas pessoas, nossa cacimba no nosso interior, e deu uma tela sofrida, agora tá excelente, a churrando, que ela vem de logrador agora, as lavouronas de milho, as lavouronas de milho bonitas, que benção de Deus, aquelas bandas ali do logrador, as lavouronas, as lavouronas bonitas, papito já tá colhendo milho, pra chegar em casa eu vou comer milho, a sobrinha, levou dois milhos pra nós comer, vai lá então isso, se as formigas não tiver com milho, deixa em cima da mesa, uma trancadinha direitinho, aí pessoal já comeram milho já, milho verde, vocês gostam de milho como, eu particularmente eu gosto, olha, vixe, nem pular deluio, se não tivesse filmado, vocês não acreditarem, e se eu tivesse vindo correndo demais, hein, pegou de surpresa pessoal, vocês viram o carro branco, e olha que a galera fala que os carros a tiro é carro preto, né, esse foi um branco, passou zonendo, 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 que eu não vi nem a ponta na direita, era mais ou menos branco, né, né, cara, um branco meio azulado, não vi nem um azul, 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 até estar capulando nós, até o escolar, ninguém não virou lá de vez, se não for filmado, vocês não sabem, vocês não acreditam, rapaz, ó, uau, 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 aí, eu deixei o bichinho passar aqui, ele tá meio, ele nem pular, tá olhando também, ó, o vídeo hoje, como eu posso dizer pra vocês, tá parecendo um vídeo, é, simulativo, né, falei você passando, entendo os desafios, pra você, né, quem anda correndo demais, talvez seja isso o vídeo, Carla, hoje, deixa eu mandar um abraço pra nosso amigo José Martins, estamos juntos, José, a Bucu Raves, grava tudo, Carritas Silvagens, Galera boa, do Rio de Janeiro, São Paulo, Tava junto e misturado, só agradeço a vocês, do Moura Solanha, dos sítios circunvizinhos por aqui, na rua do Mocotá, tá o Eclímede, chama na garraga, que é muita pessoa, acaba, a gente acaba esquecendo, até a fala fica meio bambiada, mas vou cuidar que eu vou comer um ovo, a Índia, ver se eu escapo, a Viroz me pegou, passei quase um mês, meus amigos de variedades, abraço o Gil, passei quase um mês, agora eu tô tentando me recuperar comendo ovo, esse, esse que ovo é só, a galera disse que ovo é foda, eu vou, vou me ir embora com o meu ovo, ovo farinho, bem temperado, não tem pra ninguém nada, o Mônio é um monte de sazão, a vez de o sal, aí galera, o circo ainda se encontra viu, dá uma passadinha ali no circo, bora rapidinho, rapidinho, já era, já era, olha o circo aí, e hoje, na compra de um ingresso, você ganha outro, assim é bom demais, é pessoal, você compra um ingresso e compra, e ganha outro, é o circo Vidal, galera do amor, dos Vidal, aí pessoal, as promoções aí, 9,99 tem a área, vi, 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 que vai ficar, e aí, e aí, e aí, e aí, o circo ainda se encontra aí, será que eu vou tirar um tempinho, um dia, do início danado, e lá ele já correu, Tchau. O que é isso? É isso aí, né? É isso aí, né? É... Agora sai da Brazolo, né? E o que é isso? Eu estou bem agradecendo o que eu tive com Deus e até o nosso que nós vamos ver